Se você é um amante da natureza, um aficionado por aves ou simplesmente curioso sobre o mundo animal, prepare-se para ser deslumbrado com esse vídeo fascinante sobre esses seres extraordinários. Com cantos que capturam a essência da natureza selvagem, cada espécie possui uma história única e um esplendor visual incomparável. Não perca a chance de explorar o encanto secreto de algumas espécies do gênero saltator. Então, embarque nesta aventura conosco. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos conteúdo novo. Não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante para a divulgação de nosso trabalho. Bico duro O bico duro é uma ave passeriforme da família Traupidae, também chamado de tupi. O bico duro mede aproximadamente cerca de 20 centímetros de comprimento. O macho é muito bonito, apresenta uma plumagem cinza na parte de cima com uma ampla sobrancelha branca atrás do olho, é preto na testa e face, estendendo-se como uma faixinha no peito, que delimita a garganta branca. A barriga é cinza pardacento. O bico ou parte dele é todo laranja. Já a fêmea da espécie é mais oliva por cima, a faixa do peito pode ser estreita ou ausente. A sobrancelha é amarelada, com menos laranja no bico. O bico duro se alimenta de frutos, bagas e sementes em bordas de matas no sul, ou em áreas semiabertas de espinilho e que chega a consumir folhas verdes de certas plantas. O período reprodutivo do bico duro acontece entre outubro e novembro. O pássaro tem em média duas ninhadas por estação, onde a fêmea põe três ovos em cada uma. O ninho é construído na forma de uma tigela sobre os galhos. O bico duro costuma ser visto em casal, às vezes se junta a bandos mistos. Trinca-ferro-gongá O trinca-ferro-gongá é um passeriforme da família Traupidae, também conhecido como trinca-ferro cinza, trinca-ferro da Amazônia, trinca-ferro pantaneiro, gonga e sabiá-gongá. O trinca-ferro-gongá mede aproximadamente entre 20 e 21 centímetros de comprimento e pesa entre 49 e 67 gramas. O pássaro apresenta coloração acinzentada na coroa, face e manto. A cauda é de cor cinza escuro. As asas apresentam a coloração cinza azulada. A sobrancelha é branca, curta e grossa. O bico é escuro e forte. Apresenta duas manchas malares escuras, característica das aves do gênero saltator. Entre as manchas malares escuras apresenta coloração branca na garganta. O peito é cinza claro e o ventre também é cinza claro com tonalidade mais clara que a do peito. O crisso é castanho. Olhos de cor castanho escuro, tarsos e pés cinza escuro. O trinca-ferro gongá é um pássaro onívoro. Se alimenta principalmente de frutos e flores. O trinca-ferro gongá constrói um ninho na forma de taça com gravetos e gramíneas. A fêmea põe de dois a três ovos azul claros com finas estrias pretas. A ave tem de duas a três ninhadas por estação. Os filhotes nascem após treze dias. Pode ser encontrada em áreas arbustivas e florestas secas, pastagens abandonadas, campos com arbustos e árvores isoladas, jardins em cidades, clareiras, margens de rios e pântanos em áreas mais úmidas. Vive aos pares ou em pequenos grupos barulhentos e fáceis de observar. Bico de pimenta. O bico de pimenta é uma ave passeriforme da família dos Traupidae. O pássaro também é conhecido como pimentão e bico de fogo. O bico de pimenta mede aproximadamente cerca de 22 centímetros de comprimento. A ave apresenta o corpo negro com o bico vermelho pimenta bem destacado que facilita sua identificação. O macho adulto tem o pescoço anterior negro, formando o chamado babador mais escuro que o resto do corpo. Não há dimorfismo sexual entre as fêmeas e os filhotes. Nos machos e nas fêmeas predomina a cor chumbo no corpo todo. O bico é anegrado na parte superior quando jovem, e totalmente vermelho pimenta quando adulto. O bico de pimenta se alimenta de frutas e sementes. Geralmente acompanha bandos mistos pelo extrato médio à procura de alimento. O bico de pimenta tem em média duas ninhadas por estação, onde a fêmea põe três ovos em cada uma. Vive aos casais no interior da mata primária ou em matas secundárias altas. Seu canto é desenvolvido e podem aparecer dialetos regionais. Bico encarnado O bico encarnado é uma ave da ordem dos passeriformes da família Traupidae. O pássaro também é conhecido como bico de pimenta da Amazônia, Guaranisinga e Guiracininga. O bico encarnado mede aproximadamente cerca de 19 centímetros de comprimento. O macho apresenta a plumagem cinza azulada, com a garganta branca. A face apresenta uma larga borda ao redor da garganta preta. A fêmea apresenta coloração cinza mais pálida e olivácea, sem o preto na face e na garganta. Bico vermelho vivo O bico encarnado se alimenta principalmente de frutos. Pode ser encontrado nos estratos médio e superior de florestas úmidas, geralmente em seu interior e não nas bordas. Vive solitário ou aos pares, associando-se a bandos mistos de aves regularmente. Bico grosso O bico grosso é uma ave passeriforme da família Traupidae, também conhecido como trinca-ferro bicudo, tempera-viola e botió. O bico grosso mede aproximadamente cerca de 19 centímetros de comprimento. O pássaro apresenta as partes superiores cinza escura quase sem verde. A sobrancelha é branca iniciando-se na base do bico. As a partes inferiores são ferrugíneas. Se destaca pelo bico muito grosso, alto e amarelo na base. A fêmea apresenta as costas verdes e o bico negro. O bico grosso é um pássaro onívoro. Se alimenta de sementes, folhas, insetos e frutas. Também aprecia os frutos e sementes da aroeira do campo. É uma ave que durante a reprodução vivem estritamente em casais. São extremamente fiéis a um território. Constrói seus ninhos em forma de taça. Tem em média duas ninhadas por estação com três ovos em cada uma. A incubação dura em torno de 14 dias. São pássaros que vivem nas altas serras do sudeste do Brasil. Tempera-viola. O tempera-viola é uma ave passeriforme da família Traupidae. Também conhecido como Estevão na Bahia, Sabiá-Gongá no Pará e Pernambuco, ou Sabiá-Pimenta e Trinca-ferro. Também é muito confundido com o Trinca-ferro verdadeiro. O tempera-viola mede aproximadamente cerca de 19 centímetros de comprimento. Não apresenta dimorfismo sexual. Tem como destaque uma bela coloração verde que se estende até a cauda. Apresenta a lateral da cabeça, peito e parte superior do ventre na cor cinza. A parte de baixo do ventre e do criço são na cor canela. A sobrancelha é curta e espessa, indo do louro até os olhos. A garganta possui duas manchas malares escuras nas laterais como um prolongamento da mandíbula. Seu bico na cor cinza grafite é forte, maior e mais afilado que os demais do gênero. Suas pernas e pés são na cor cinza. O tempera-viola é um pássaro onívoro. Se alimenta principalmente de frutos. O tempera-viola constrói um ninho grosseiro com gravetos, folhas e gramíneas, no formato de uma tigela profunda. A fêmea põe de dois a três ovos azul claros manchados, com o período de incubação variando de 12 a 15 dias. Pode ser encontrado em bordas de florestas, clareiras arbustivas com árvores isoladas, capoeiras e plantações, principalmente em regiões mais úmidas. Vive solitário ou aos pares e em bandos mistos pelas copas ou extrato médio. Trinca-ferro O trinca-ferro é uma ave passeriforme da família Traupidae. É considerado um dos pássaros silvestres mais apreciado pelos observadores e pesquisadores, especialmente pelo seu canto. Também é conhecido com bico de ferro, tempera-viola, pipirão, verdão, papa-banana, dentre outros. O trinca-ferro mede aproximadamente cerca de 20 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente 45 gramas. É um pouco menor do que outras espécies do mesmo gênero. Apresenta dorso verde, cauda e lados da cabeça acinzentados. A listra superciliar é a mais comprida das três espécies com o bigode menos definido e a garganta toda branca. Na parte de baixo, predomina o cinza nas laterais, tornando-se marrom alaranjado e branco no centro da barriga. As asas são esverdeadas. O bico é bastante enérgico e forte, a cauda é diferenciada em tamanho. Não existem diferenças corporais entre machos e fêmeas. O trinca-ferro é um pássaro onívoro, se alimentando de frutos, insetos, sementes, folhas e flores do ipê. Também aprecia os frutos do tapiá ou tanheiro e os frutos e sementes da aroeira do campo. O trinca-ferro constrói seu ninho em arbustos na forma de uma tigela espaçosa com folhas grandes e secas seguras por alguns ramos, resultando uma construção frouxa. No interior do ninho são colocadas pequenas raízes e ervas. A fêmea põe dois ou três ovos alongados, azul claros ou verde azulados com manchas pequenas. Durante o período de reprodução, vive estritamente aos casais, sendo extremamente fiel a um território. É um pássaro que vive em capoeiras, bordas de matas e clareiras. Está sempre associado às matas, ocupando o extrato médio e superior. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo sobre essas maravilhas da natureza, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos conteúdo novo. Além disso, deixe seu feedback nos comentários abaixo. Estamos sempre interessados em ouvir suas opiniões e sugestões. Obrigado por assistir e apoiar nosso trabalho. Até o próximo vídeo.